Caraca, eu vou morrer? Cara, me matou! E aí, galerinha? Tubinha na área mais uma vez. Vou mostrar pro tubarão que eu sou o verdadeiro tuba. É isso mesmo, sem gastar dinheiro, tá? Tem a promoção dele aqui, ó. Promoção, mas eu não vou comprar porque eu não tenho dinheiro e porque eu prometi que esse é a conta do zero sem gastar dinheiro. Isso mesmo, tá? Sem gastar dinheiro. Agora eu quero falar do meu canal Tubinha, tá? Meu canal Tubinha, onde eu postei um vídeo hoje insano. Um McDonald's malvado. Tivemos que escapar, sair correndo porque tava muito perigoso. Cara, nós pulamos no planeta Terra. Ih, vocês vão ficar de olho e boca aberta. Como que foi incrível, tá? É o primeiro vídeo da inscrição. E vamos aqui, ó. Vamos comprar esse tubarão aqui, ó. Cafu, cafu, tubarão. Cafarão, cabeta de martelo. A gente vai poder comer isso aqui, ó. Vamos lá. Ih, ainda dá pra evoluir ele com 40k, ó. Ih, olha isso. Não sabia. Vamos equipar ele aqui, ó. Vamos equipar ele. Tá? Vamos equipar ele com o quê? Com o gorro do Papai Noel? A gente só tem esse gorro pra equipar, né? Só temos esse gorro pra equipar. Tem muita coisa ainda pra gente comprar aqui, ó. Ó, que topzira demais. E vamos botar um jogar. Vamos botar um jogar. Outra coisa, hein. E o tubarão postou mais cedo. Teta Arena. Esse jogo que tá dando dinheiro. Se você quer ganhar dinheiro, vai aí na descrição e baixa. O segundo link e baixa o Teta Arena. Tá? Porque tá dando muito dinheiro só pra você jogar. Tá? Ele tá deixando o link aí. E tem vídeo explicativo no canal dele, tá? Peguei, peguei a foquinha, não? Ah, eu tô com o tubarão cabeça de martelo, né, rapaziada? Vamos pegar aqui, ó. Peguei. Os presentinhos, os presentinhos. Dá pra pegar não, né? Os presentinhos, né? Pega ele ali, ó. Aí sim, tubarão cabeça de martelo é carne de pescoço, né? É carne de pescoço. Pega aí, ó. Pega os peixinhos, boa. Isso aí. Tão me evoluindo no jogo. Tão me evoluindo no jogo. Você que tá querendo dinheiro. Fácil e rápido. Vai aí no terceiro link do canal, tá? E cara, pega eles. Caraca, eu vou morrer. Cara, me matou. Vocês viram que mentira? Elas me mataram. Tá doida? Agarrou ali na cauda. Não soltava nem com reza braba. Então, vocês vão no terceiro link aí e baixam o Kawai, tá? Baixando o Kawai. De novo elas não, de novo elas não. Pelo amor de Deus, de novo elas não. Sai. Caraca, ficou até paralisado. Terceiro link do canal, baixa o Kawai. Baixando o Kawai, vocês vão na parte de fazer, registrar a conta, tá? Gmail ou Facebook. E no código de referência, vocês colocam o meu código que tá na descrição. E é certeza que vocês vão tá ganhando até 100 reais. Só colocando esse código, tá? Pode fazer e confiar. Tá maneiro? Vambora. Pega a registrojinha aí, cara. Essas foquinhas aqui não dá. Não dá. Não dá. Vambora. Vambora que senão ela vai matar a gente. Cara, que ódio que eu tenho dela. Eu fico nervoso. Eu fico nervoso. Eu tô indo pra onde, hein? Tô indo pra onde? Tá vendo aquele setor ali? Não vou pra esse setor não, hein? Esse setor tem uma mesa. Muito escuro. Muito escuro. Eu não vou nesse lugar aqui. Não vou. Ó. Ó. Que doideira. Cadê as comidas aqui? Peguei um aqui. Peguei outro ali. Aquele peixe ali. Ele mata a gente, tá? Ele mata a gente. Ele tá brincando ali. Eles tão brincando. Agora tu tá sozinha? Agora tu morre. Tá sozinha, né, pilantrinha? Peguei aqui, ó. Peguei. Ih, tá queimando a gente. Ali, ali é o quê? Vulcão? Acho que ali é vulcão, hein? Então a gente não pode ir pra ali, não. Tem dois aqui, ó. Pega eles. Pega eles. Pegamos. Pegamos o tubarão. Caraca, nós estamos muito fortes. Estamos muito fortes. Ih. Isso. Muito forte. Vai dar uma passagem aqui, ó. Pegamos o mergulhador pilantra. Esse mergulhador vem com faca, tá? Vamos lá, vamos lá. Pega tudo aí. E ela, ela, eu vou fugir dela. Eu tenho que fugir delas. Elas são muito mal. Muito malzinhas. Ó. Pegamos, pegamos. Boa, presentinhos, presentinhos. A gente tem que conseguir pegar aqueles presentinhos também, né? A gente pega os presentinhos. Ah. Agora nível 3. Nível 3. Eu nem disse de nível. Tá sozinha. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Caraca. Peguei ele. Pega ela. Pega ela. Pega ela. Pega ela. Tá sozinha. Caraca. Ah. Pegamos ela. Aí sim. Aí sim. Pega. Ah. Vamos matar ele. Mata a tartaruga. Peguei ela de novo. Sozinha. Sozinha. Peguei ela por trás. Ela nem viu. Pega a minha lulinha do Minecraft. Pega a lulinha do Minecraft. É porque é um presentinho, né? Aí é um presentinho quadrado. É isso mesmo, né? A gente consegue agora pegar aquele peixinho ali. Ah, é? Ah, é o irmão tentou atacar a gente? Pega ela. Pega ela. Isso. Isso aí, ó. Sacode todo mundo aí, ó. Boa. Pega ele. Pega o tubarão branco aqui, ó. Pega o tubarão branco aqui, ó. Pegamos aqui. Caraca. 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 Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos fugir daqui. Vamos fugir daqui. Ai, consigo fugir a tempo. Peguei ela. Peguei ela. Caraca. Tu viu a covardia? Não, 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 não. Ah. Ai. Quase que eu morri. Vou pegar aquele tubarão ali. Vou pegar aquele tubarão ali, ó. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Peguei. Aqui. Ele me pegou também. Aqui tem um cachote. Isso. Isso aí, ó. Pega ele. Vamos por cima aqui, ó. E tá muito difícil as coisas, tá? Tá muito difícil as coisas. Vamos nível 3 ainda. Pega tudo. Boa. Cara, é muita foquinha, cara. É muita foquinha. Ah, vou te pegar. Missão cumprida, hein. Duas missões cumpridas já. Peguei o mergulhador. Peguei o submarino do papai noelzinho. Vamos lá. Toma aqui no final. Desce aqui, ó. Desce aqui. Aqui não tem passagem. Aqui tem. Aqui tem coisa, hein. Aqui tem coisa, hein. Ó, tem um presente ali. Ah, não posso pegar as bombas. Pega aqui, ó. Peguei um violão. Peguei um violão. Ah, não pega o violão? Por que tu não pega o violão? Não pega o violão? Que doideira. Vamos lá. Ah, eu vi um presente aqui. Ah, peguei o presente. Peguei o presente. Ih, passa por aqui. Passa por aqui. A bomba não vem aqui, ó. A bomba não vem aqui, ó. Pegou um cardum e sumiu para o nível 4. Opa, opa, opa. Não pode. Caraca, tem muitas. Tem muitas. Consegui sair. Consegui sair. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Vou morrer. Pega eles. Peguei. Ah, foquinha. Não. Peguei ela, graças a Deus. Ai, pula. Peguei ela, pega ela para salvar a vida. Peguei ele. Carra encheu nossa vida. Carne humana enche a vida, né? Carne humana enche a vida. Vamos embora. Barulho esse. Que barulho doido é esse? Peguei uma aqui, ó. Vamos pegar outra estrela? Não. Tem que pegar elas por trás, né? Tem que pegar elas por trás, ó. Ó, ó. Isso. Elas dão as costas, a gente pega elas. É isso. Ah, nível 4. Nível 4 já, hein? Nível 4. Estamos evoluindo. Pegamos. Boa. Pega aí um outro tubarãozinho aqui. Ih. Ih. Peguei, viu? Ela está me vendo. Ela veio atacar. Agora ela vai se ferrar. Vai se ferrar ela. Mergulha dois. Peguei lá em cima. Caraca, sai, sai. Sai, mamãe. Cai na água. Cai na água. Peguei todo mundo. Peguei todo mundo. Peguei todo mundo. Olha como ele está violento. Ah. O que aconteceu isso? Pega ele. Não deu. Eu tive que gastar uma gema. Tive que gastar uma gema aqui. Não façam isso. Não façam isso. Mas eu tive que gastar a gema. Peguei ela por trás. Está vendo? Quando pega ela por trás. Presente aqui. Não peguei. Caraca. Um tubarão. Um tubarão. Um tubarão me matou. Não acredito. Não vou gastar duas gemas. Vamos ver o que tem para a gente lá. Vamos ver o que tem para a gente lá. Nível 4. Olha isso. 1.500 de ouro. Ó. Voltamos aqui para o nosso lobby. Vim aqui. Vamos pegar a caixinha de presente. Vamos pegar aqui essa caixinha de presente aqui. 10 geminhas. Vou ter que multiplicar ela. Tá? Então daqui a pouco a gente pega ela. Ó. Pegamos as 20. Estamos com 25 geminhas. 25 geminhas. Daqui a pouquinho tem esse bebê tubarão de neve. Bebê tubarão de neve. A descrição dele está aqui. É. Dizem a lenda que o nariz pontudo dele pode congelar e estilhaçar os alvos. Mania, hein? Tá doido. Tá doido. Vamos ver que esse rank vim aqui, ó. Para quem tem o Mag Magira. Tá? Aí aqui é para poder... Aqui tem várias coisas. Notificação. Vou tirar a notificação. Confirmação de compra. Vou tirar. Porque a gente não vai comprar nada. E aqui tem esse monstrão aqui, ó. Martelo Sombrio. Vai ser o próximo. A gente vai juntar ouro aqui. Nós vamos comprar ele, tá? Então eu espero que tenham gostado do vídeo. Bota o like aí, tá bom? Tamo junto. Fui! Fui!